Eu tenho olhos lindos, cativantes e brilhantes. Eu tenho olhos claros. Eu tenho olhos sedutores. Eu tenho a pele perfeita. Minha pele é maravilhosa. Minha pele é pálida. Minha pele não tem defeitos. Minha pele é invejável. Todos querem ter minha pele. Meus lábios são carnudos da forma que eu quero. Meus lábios são cinétricos. Meus lábios são rosados e macios. Meu rosto tem formato de verde. Meu rosto é fino. Meu rosto é magro. Meu rosto tem traços finos e delicados. Meu rosto é angelical. Meu rosto tem formato e perfeito. Meu nariz é fino. Meu nariz é hipnado. Meu nariz é pequeno. Meu cabelo cresce extremamente rápido. Meu cabelo é maravilhoso. Meu cabelo é hidratado. Meu cabelo é extremamente macio. Meu cabelo é totalmente saudável. Minha sobrancelha cresce extremamente rápido. Minha sobrancelha não apresenta nenhuma falha. Minha sobrancelha é perfeita. Eu sou confiante. Eu me amo. Eu atraio as pessoas. Eu atraio olhares. Eu atraio amigos. Eu atraio elogios. Eu atraio todos que eu quero. Eu atraio coisas boas. Eu atraio sorte. O universo conspira ao meu favor. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Eu tenho resultados imediato a permanentes com este áudio. Amém.